É uma alegria, é uma satisfação nossa estar participando aqui dessa segunda Expo Caprinó, entendeu? Parabenizar a todos os expositores que vieram de longe, que vieram aqui do próprio município. Sem a participação deles seria difícil uma apresentação de um evento com a magnitude dessa. Parabenizar ao prefeito Zé Olis por o apoio a todas as cadeias produtivas do nosso município, a mandiocultura, a caprinocultura, a apicultura, todas as cadeias produtivas. Sabemos que o agro tem sido de grande importância por todo o mundo, por todo o Brasil, e o agro tem chegado também ao nosso município com muita força. Então, parabenizar a todos os envolvidos no evento pela grandiosidade do evento e que essa parceria, essa troca de conhecimento entre os pecuaristas do nosso município, entre os criadores de ovino, é de grande importância para que a gente possa estar melhorando cada vez mais a genética e o rebanho do nosso município. Então, esse é um momento muito importante nessa troca de conhecimento. Precisamos agregar valores aos nossos animais para que a gente possa cada vez mais aquecer a economia local do nosso município. Muito obrigado. Muito obrigado.